Não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tem na inveja, vai pro mundo te orar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tem na inveja, vai pro mundo te orar Pois a grande dos lutas, tem poder pra te usar Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Quando na igreja Eu vou me assあとar O meu coração Eu vou me ass admirar O meu coração Eu sou mudeu E antes do que eu disse Eu vou te ligar Quando na igreja Eu vou me ass hablar Com o nosso direito Eu desculpe Entra no alto Deixa te assustar O que eu posso fazer Salvo de jeito Eu vou me asspection Entra no alto, deixa Deus usar 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 Em erm… Em oração do lugar Deixa, deixa, deixa mar astutar Deixa arredendar Primeira adorar Primeira exaltar Esse é o assunto quando Adore, adore. Adore, adore. Agore. 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 Até a vida deária Mais um pouquinho por aqui? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Você vai muscular Que ele faz O? Que ele faz Que ele faz Anya E aí Cadê? Cadê... Cadê os braços? Cadê os braços? Cadê os braços? Ch paradês? Cadê o braços? Cade, cadê, cadê? distributions Eu deixei me te eixei Eu deixei me te e... Eu deixei me te e... Ai 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 Deixe os Moçなんです E deixe-me de chover Deixa-me de chover Deixa-me de chover ites a um lugar Ecolha um cara que Jesus está eando a Está pelejando o Mar Está guerreando o Mar Está operando o Mar Largo no meu lar Deixa o mar elétricas Ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Fala aí, ó O seu meu cair na guerra, o seu meu cair na guerra E pra na guerra,越as e perdeu E pra na guerra, mais conductivityos É a intenção que brilha do meu barco É a intenção que você não me honra Mas olha você aí Olha minha filha, olha você aí Tu tá de pé Tu tá de pé Tu tá de pé, de pé De pé, de pé Esse marão pega pela tua mão E te confira E te confira Esse marão pega pela tua mão E te confira Esse marão pega pela tua mão E te confira 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 Pra ninguém te fofinas meninas Tenta par癒as Tenta pol madness Tenta par癒as Tenta la waxt Viva alawning Tenta por ai Concurador alimdi Tinta por ai Dê-deo Tenta pa sa por Tenta pa sa po Tenta pa sa po Tenta pa sa pa E aí